As festas acabaram e faltou muito para as próximas. Eu quero uma festa. Já sei, vou encher balões. Assim vai parecer uma festa. Como se faz? Isso não é uma festa. É só trabalho difícil. Sam, o que você tem? Eu queria. Queria uma festa. Tentei encher um balão. Não conseguiu? Não. Bem, você não precisa encher balões para fazer uma festa. Não? Como então? Venha, vou te mostrar. Sim, me mostre. Oh, quase esqueci. Para criar um ambiente de festa, vamos precisar de mais coisas além do balão. Um rolo de papel higiênico. Uh, para o ambiente de festa? Vai ficar lindo, você vai ver. Um pedacinho de fita colorida. Ah, sem isso não dá? E tesouras, claro. Hum, e o que você vai fazer? Você já vai ver. Primeiro, eu pinto isso com uma cor brilhante. Hum, roxo! Bem, que seja roxo. Uhum. Vou cobrir inteiro. Assim. Cobri-lo bem. Para ficar incrível. Interrompemos nosso programa para um anúncio especial. Nossa mais profunda gratidão a todos que já se inscreveram no canal. E pedimos respeitosamente aos que ainda não fizeram, que o façam. Pela atenção, obrigado. Bem, já está pronto. Agora é a vez dos balões. Pego a tesoura e vou cortar a parte superior do balão. Agora colocamos o balão em cima do rolo. Assim. E ajustamos com a fita. E cortamos o excesso. Assim. Pronto. E o que é? Já vai ver. Aqui tem o confete colorido. Coloco aqui dentro. Mais? Quanto mais melhor. Ok, ok. Agora eu puxo o balão e... Um canhão de verdade. De novo. Claro. Confete e... BAM. Legal. Outro, outro, outro. Ei, vem aqui. Em mim não. De novo não. Não vale. E podemos colocar doce ali? Não, doces não. São muito pesados. Muito pesados? Não sai, eu já volto. Aqui. Marshmallows? Sim. Tá leve. Colocamos no canhão. Bem. Vai, vai mais. Sammy. Deu. Agora tire. E... BAM. Isso sim é uma festa. Iupi. Essa sim é uma festa pro Sam. Um dia muito legal. Sim, sim. Um dia muito legal. Pessoal, o que acharam do nosso canhão de confete? Cliquem no gostei se gostaram e vamos chegar a mil likes para apoiar o Sammy em seu dia legal. Tchau, tchau. Sam, vem aqui rápido. Tô indo. Aqui. O quê? Olha o que eu tenho pra você. Um pacote inteiro de balas. Legal, me dá aqui. Aqui está. Olha. Não. Ah, Su. Por quê? Eu não sabia que o pacote era tão frágil. Agora vou ter que juntar doces pela casa inteira. Na próxima traga meus doces em algo mais resistente. Tive uma boa ideia. Vou fazer uma tigela de doces. Tigela de doces? Por favor, faça isso. Vai compensar parcialmente toda essa bagunça. Ah, não tenho experiência nesse tipo de desastre. Tem balas por toda parte agora. Mas não vou deixar isso me abalar. É hora de começar a fazer a tigela imediatamente. Para isso, vou precisar de uma tigela como essa. Ei! Você não vai me dar esse treco chato, vai? Não, Sam. Só preciso disso para o processo. Oh, está bem, então. Eu também vou precisar de óleo vegetal e pincel de culinária. Mas, o mais importante. Vou precisar dessas miçangas de plástico. Ei, você está fazendo uma tigela de doces com os doces? Não são doces, são miçangas. Ah, eu gostaria mais de uma tigela feita com doces. Uhum. Primeiro, eu vou untar a tigela com óleo. Vou usar esse pincel. Deixa que eu faço. Vou untar bem. Não tenho ideia para quê, mas é divertido. Já está bom, Samy. Obrigada. De nada. Vou continuar catando minhas balas. Vai lá, vai. Agora eu coloco as miçangas dentro da tigela. E as espalho cuidadosamente por todo o fundo e os lados. Assim. E mais algumas? Eu vou espalhar elas para criar uma camada uniforme. Ah, é tão brilhante. Samy, o que aconteceu com a bala? E com você? Oh, uma bala voou bem na direção do seu pudo. Tive que lutar por ela. Ah, pobre Samy. Então, enquanto Samy está descansando depois de sua luta pela bala, vou terminar de espalhar as miçangas. Assim. Vou deixar a borda bem bonita. Pronto. Agora, eu preciso colocar isso no forno por 10 minutos. Vamos colocar um papel manteiga por baixo e fechar isso. O forno está bem quente, então peça ajuda de um adulto. Ah, é seguro colocar miçangas no forno? Ah, elas começaram a derreter. Elas derretem tão bem. Interessante. Agora, eu vou tirar a tigela de dentro do forno e esperar esfriar. Ahá! Sou o rei da montanha de balas. Sim, você é. Só precisa de uma coroa. Tudo bem. Eu fico bem mesmo sem uma coroa. Então, como está ficando a tigela de doces? Vamos dar uma olhada. Vou retirá-la do molde aqui. Oh, sim! Minhas balas merecem esse tipo de tigela. Coloque-as aí. Estou colocando. Agora, nada vai rasgar ou derramar. Agora, não vou mais me preocupar com as minhas balas. Preciso comer uma para comemorar. Ou duas. Ei, dentinho doce, pare. Deixe para depois. Pessoal, gostaram da tigela de miçangas? Cliquem em gostei e se inscrevam no canal para ficarem por dentro dos novos vídeos das aventuras de Sam. Tchau! O que você quer dizer com achado não é roubado? Esses são os meus doces. Cuidado com o linguajar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, vem aqui. Vem. Seis e sete. Sam, o que foi? Pensei que já estivesse na cama. Não consigo dormir. E? E estou contando ursos. Por quê? Porque não tem carneirinhos de goma. Sam, contar carneirinhos é um exercício mental, não literal. Por isso não está funcionando. O que eu faço então? Vem aqui, eu te ajudo. Aqui, vamos colocar você na cama. Não esqueça o cobertor. E cobrir você com o cobertor. E me aconchegar. E aconchegar você. Estou pronto. O que mais? Só relaxe. Imagine ovelhas passando picondes. Um, dois, três, quatro, cinco e... Não, não está funcionando. Bem, e se eu fizer um chá acalmante de camomila? Ok. Só se você confundir camomila com bala. Aqui, Sammy. Chá e um chocolate para um bom sono. Eca, cheira esquisito. Chocolate, então? Se você insiste... Sam, eu não sei mais o que fazer. Pessoal, talvez vocês tenham uma dica. Deixe seu comentário abaixo. Hum, um bom banho morno sempre me ajuda a dormir bem. É o meu último recurso, Sam. Oh, bolhas borbulhantes. Hum, venham bolhas. Me relaxem, bolhas. Não. Estou fresco como uma margarida. Sabe o quê? Desisto. Fique por conta própria. Ai, você está me deixando louca. Pobre Sam. Hum, o que eu deveria fazer? Hum, eu sei. Ah, ah! Ei, meus amados fãs. Estou no comando agora. E vou mostrar uma experiência bem interessante. Ha, ha! Vamos pegar um copo com água. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ai, preciso de uma escada. Sam é tão pequenininho. O copo é tão alto. Hum, ah! E colocamos um pouco de óleo. Cuidado com os respingos, Sam. Se não é problema. Ah, a minha parte favorita. Vou colocar corante alimentício. Se não é chato. Tipo a sua. Uma gota. E outra. E outra mais. Só pra ter certeza. Hum, e tem algo mais. Ah, entendi. Aspirina! Pessoal, estão prontos? Prontos, prontos? Hum, e... Tcharam! Olha essas bolhas. Ah, é como um copo de vulcão. É quase melhor que uma bala. Hum, muito bem, Sam. Parabéns! Ha, ha, ha! Su já fez algo tão bonito? Isso mesmo, nunca. Então, se você gostou do meu vídeo, dê pra mim uma curtida. E se inscreva no meu canal. Beijo, beijo. Amo vocês, bebês. Dorme, seme, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e a su foi trabalhar. Dorme, seme, que a cuca vem pegar. Ei! De onde veio toda essa areia que caiu no meu olho? Ops, perdão. Erro de produção. Que produção? Do castelo de areia. Você sabe construir um? Claro! Olha o monte que eu fiz. Hum, e o que mais? É, depois... Depois eu vou pedir. Aham, eu sabia. E aí, pessoal, o Sam pediu pra eu construir um castelo de areia. E não sei por onde começar. Vocês gostam de brincar com areia? Cliquem em gostei, se sim. Licença! Ei, licença! O que, Sam? Menos papo, mais trabalho. Anda! Ok, ok. Primeiro adiciono água. Ei, ei, ei. Por que água sem água? Eu não posso fazer nada com areia seca. Preciso molhar. Não, você tem que achar um jeito sem água. Tive uma ideia. Venha, vou te mostrar. Bem, vamos fazer um castelo com uma areia macia e especial. Seca? Aham, seca. Tenho esses moldes lindinhos e vou usá-los para formar o castelo. Sam! O quê? Isso me serve. Claro, sem dúvida. Ok. Primeiro vamos fazer... Paredes! Ok, paredes. Preciso encher um molde com areia e ter certeza de que as partes ficarão bem cheias. Bem assim. É só apertar. Uhum. E agora vou tirar da forma e virar. Uau! Ficou ótimo! Hum, areia chata. O castelo não vai ser. Ok, vamos fazer outra parede. Derramar areia. Encher. Aham. E virar. Legal! Viu isso, Sam? Sammy! Tô aqui, tô aqui. Estava procurando quem ainda não se inscreveu. Inscrevam-se, por favor, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, pequeno ajudante. Vem aqui. Sim, senhor. O que faço agora, senhor? Construindo torres de defesa. Torres de defesa, senhor. Esses moldes fazem o castelo parecer bem mais legal do que se eu fizesse sozinha. Estragaria tudo. Não me diga. Ah, Sam, por que você precisa de um castelo? Porque sim. Ok, agora vou fazer o teto das torres. Pego esse molde, coloco areia. Você entendeu. Gosto dessa areia mais do que da areia cinética. E virando. Próxima. Isso. Você sabe como fazer a dança dos véus? Não, e eu não quero. Você coloca um pouco de ritmo nela. Ai, não teve graça. O castelo está quase pronto. Só preciso do último teto. Não esse aí. Esse aqui. Ai, tanto faz. Falando nisso, onde está meu doce prometido? Hã? Quando eu te prometi um doce? Você provavelmente esqueceu. Estava pegando no sono e disse. Não posso esquecer de dar ao Selma o primeiro doce amanhã. Uhum, sério? Aqui. Despepe. Obrigado. Está bem. O castelo está pronto. Só tenho que juntar essas partes. Isto. E este. Aqui. E aqui. E aqui. Isso. Fofo. Vou colocá-lo aqui. Uhum. Um pouquinho mais. E o último detalhe. E pronto. Pessoal, gostaram do castelo? Se vocês curtiram e se inscreverem no canal do Sam, vamos ter muita diversão. Tchau, tchau. Time! F dazzling! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senna, o que você está fazendo? Fingindo ser um floco de neve? Você não viu nada. Ah, vamos lá. Eu te acho um floco de neve fofinho. Você não viu. Ok. Bem, eu estava pensando. É possível fazer neve em casa? Assim ela não derreteria. E seria bem legal. Quando eu estava viajando pelas montanhas Tibidabo, eu quase congelei quando estava contemplando a neve. Linda, mas tão fria. Hum, neve em casa? Eu já ouvi sobre experiências como essa. Vamos tentar. Não estamos indo para a geladeira? Oi, pessoal. Hoje faremos neve para o Sam. Sim, e vamos fazer um slime de neve. Slime de neve? Isso existe? Claro que sim. Você vai ver. Só faz nevar, faz nevar, faz nevar. Pessoal, vocês gostam de neve? Cliquem no gostei se sim. Então, vou fazer o primeiro tipo de neve com estes grânulos e água. E a segunda com espuma de barbear e bicarbonato. Ah, eu estou tão nervoso. Preciso de um doce para a minha ansiedade. Ah, é aqui. Valeu. Certo. Para o primeiro, eu vou precisar desse pote. E derramar estes grânulos. E um pouco de água. Uau! 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 Oh, está crescendo. Tão rápido. Minha nossa. Toda água se foi. Sim, veja. Igual neve de verdade. É ainda mais legal de tocar. Acho que poderia brincar com isso para sempre. Uau! 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 Tão legal! Hum, neve. E nem um pouco fria. Hum! Uau! Maravilhoso. Jogue neve em mim. Mas, sim. Agora vamos fazer um boneco de neve. Certo. Hum. Ela não gruda mesmo. Se espalha. Viu? Fofa demais. Nada de slime de neve. Ou bola de neve. Ah, mas veja como ela cai. É tão lindo. Hum. Hum. Sim. Vamos fazer outro tipo de neve. Oh! Eu acho que alguém ainda não se inscreveu. Não. Só dando uma olhada. Ufa. Certo. Para a segunda experiência, vou colocar um pouco de bicarbonato no pote. Hum. Isso deve dar. E agora vou espremer um pouco de espuma de barbear. Aqui. E mais. E mais. Opa. Tem um pouco de espuma em mim. E eu vou começar a misturar. Hum. Ah. Deixe-me ajudar. Valeu. Eu cuido disso. Hum. Parece pronto. Vamos ver. Oh, Sammy. Essa aqui gruda muito bem. Vou posar para você fazer um slime de neve. Claro. Ok. Vou pegar um montão e pressionar junto. E moldar isso. Assim. Hum. Lindo, né? Aham. E o toque final. Parece bom. Muito legal. Pessoal, qual neve vocês gostaram mais? Escrevam nos comentários. E se vocês gostaram do experimento de hoje, cliquem em gostei e vamos chegar a duas mil curtidas para nos inspirar a fazer outros experimentos. Tchau. Tchau. Opa, fire is slowly dying. And my dear will still go bying. But as long as you love me so, let it up. Ah! Eu te pego! Não! Nem isso! Ai! Onde está? Ah! Aqui! Ufa! Ufa! Pesado! Vamos lá! Caia! Que barulhão é esse? Lá! Hum! Uma placa de pedra? Não é só uma placa de pedra. É uma pedra antiga, encontrada nas montanhas Tibidabo. Dizem que ela abriga um poder mágico dos monges de Tibidabo. Ou seus escritos, ou seus doces. Eu não me lembro, mas quero ver. Lá dentro? Você quer se tornar um arqueólogo? Arque o quê? Eu não quero me tornar um arqueólogo. Eu quero quebrar a placa e conseguir algum poder mágico. Hã? Quê? Quebrar? Não, Semi. Não funciona assim. Deixa eu te mostrar. Ah, tá. Não funciona desse jeito. Aham. Vou colocar aqui e pegar essas ferramentas especiais. Ah! Tem uma rachadura! Você quebrou sozinha. Ah! Vou pegar e começar a remover as camadas. Devagar e com cuidado. Escuta, quem é o arqueólogo mesmo? Arqueólogo, não arqueólogo. É um especialista que estuda achados históricos. Geralmente coisas achadas no solo. Muitos achados históricos são valiosos. Nem ideia! Se eu achasse um doce histórico, seria de imenso valor. Especialmente pra mim. Um pouquinho mais. Ó! Olhe! Tem alguma coisa aqui. Preciso pegar o pincel e remover o pó com muito cuidado. Hum! Hum! Ainda não está claro. Mas pode continuar mais um pouco. Fico imaginando o que vamos encontrar. Pessoal, vocês já viram algum achado arqueológico? Cliquem em curtir se sim. Vou continuar escavando. Sam sumiu como sempre. Talvez ele... Ah! Pare, Sam! O que deu em você? O quê? Quero te ajudar e acelerar o processo. Eu até trouxe um pincel maior. Valeu, mas é um trabalho muito delicado. E esse tipo de ferramenta pode estragar tudo. Bem, tá certo. Eu até queria ter trazido uma furadeira. Seria maravilhoso se você me ajudasse. Ok. O que quer que eu faça? Pepe, pegue o pincel e comece a remover o pó. Hum! Trabalhando feito doido aqui. Muito, muito pesado. Não tá fácil conseguir esse poder mágico. Ei, ocupadinho. Acho que tenho algo pra você. O que é? São ossos de dinossauro. Eca! Como assim, eca? É um achado histórico. Vamos juntar isso. Eu não quero ser um arqueólogo por causa de alguns ossos. No lugar de poder mágico, alguns ossos velhos. E nada de doces. Aqui. O que é isso? O que é isso? Este é o esqueleto que escavamos. Acho que é bem legal. Não parece com uma mensagem antiga dos monges de Tibidabo. Mas tudo bem. Então, que tipo de dinossauro é? Difícil dizer só pelo esqueleto. Bem, eu tenho essas cartas. Vamos olhar. Este? Não. Este? Ah, ah. Este? Este também não. Este? Este? Ah, aqui. Ah, não. Este também não. Pessoal, vocês sabem que tipo de dinossauro é? Escrevam nos comentários. Estão bem curiosos. Se eu deixar um doce por muito tempo, será que vai virar um achado arqueológico? Acho que não. Talvez se você deixar por algumas centenas de anos. Ah, não. Eu não posso esperar tanto. Vamos lá conversar, doce. Você e eu. Pessoal, cliquem em gostei se vocês gostaram do nosso achado arqueológico. E vamos levar este vídeo a duas mil curtidas para ver o Sam em novas aventuras o mais breve possível. Tchau! Talvez seja. Por que não tem nenhuma bala? São só... Ah, 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 ah!